Amanhã eu vou ficar com os menos favorecidos, junto com eles, porque eu também sou uma delas. Então amanhã eu vou estar com eles, vou fazer parte desse grupo, porque a minha vida está em jogo. Ou a gente afunda numa continuação de trama de comunismo, ou a gente segue no mesmo passo que a gente estava há 30 anos atrás, melhorando o país. A democracia está em jogo. Não tem cenário minimamente bom que venha da eleição desse homem. Eu acho que eu vou fazer macarrão. Saladinha de macarrão que ele estava querendo comer. Salada de macarrão já faz um jeito. Eu não vou me esconder se amanhã acordar num mundo de ódio. Eu vou ser eu mesma e vou tratar o mundo com amor. O ser humano é um só e não existe minorias. Somos um só. Eu realmente não sei o que esperar de amanhã.